E o ex-presidente Jair Bolsonaro parece já ter definido aí uma data para voltar para o Brasil. Num evento com empresários na Flórida, nos Estados Unidos, ele disse que está com retorno pré-marcado para quinta-feira da semana que vem, dia 30 de março. Também garantiu que nunca teve a ideia de sumir com as joias recebidas de presente do governo da Arábia Saudita. O ex-presidente afirmou ainda que desde o primeiro momento em que soube do problema dos presentes na Receita Federal, disse que estavam à disposição. A gente lembra que Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos em 30 de dezembro do ano passado, antes mesmo do final do mandato, como presidente da República.